Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou professora de inglês e estou aqui reproduzindo a mesma coisa que eu falei na live, que ficou muito ruim a luminosidade. Quando você for aprender inglês com música para que você tire maior proveito, é interessante que você não apenas aprenda a cantar, pronunciar direito, saber o que significa, mas que você saiba adequar cada frase da música ao seu contexto. Uma música que eu gosto muito é a música Love Me Like You Do, do filme 50 Tons de Cinza, onde você pode pegar palavras, por exemplo, as três primeiras frases, que vai trabalhar com you are, que significa que você é. Você é, aí ela fala you are the light, você é a luz, you are the night, você é a noite, you are the color of my blood, você é a cor do meu sangue. Só que ela canta usando contração. E a primeira coisa que a gente vai aprender é usar uma contração. Ela fala you are, no lugar de you are, ela fala you are, que é a contração de you mais are. Então ela fala you are the light, you are the night, you are the color of my blood. You are significa que você, você é ou você está, e dentro do contexto da música, é você é. O que você pode fazer? Você pode transcrever a música, tirando todos os você é, para falar que eu sou, I am. É como se fosse cantar assim, I am the light, I am the night, I am the color of your blood. Essa é uma prática incrível para você treinar, você é, eu sou, você é, eu sou. E dá para treinar outras coisas, por exemplo, quando ela fala assim, você é a cor do meu sangue, quando eu mudar para falar que eu sou, eu vou ter que falar que eu sou a cor do seu sangue. Meu é my, seu é your. Você cresce muito em termos de vocabulário nessa simples transcrição. Depois o que você faz? Você pega as frases da música e tenta adequar o seu dia a dia com coisas que têm a ver com você. Então, se a música fala assim, you are the light, você é a luz, o que mais que eu posso falar que você é? Você é meu amigo. You are my friend. Você é um professor. You are a teacher. Você é brasileiro. You are Brazilian. E quando eu transcrevi falando que eu sou a luz, I am the light, eu posso falar, eu sou o Gleisi, I am Gleisi. Eu sou sua professora. I am your teacher. Perceba o quanto não se pode fazer com apenas três frases da música, gente. Eu amo estudar com música. Eu percebi que nem todo mundo sabe estudar com música. Então, se não for para a música, ir ao seu favor para ajudar você a falar, ela não vai ser 100% tão útil assim. Então, essa foi a minha dica do dia. Tente reusar novas palavras dentro do mesmo contexto e tente contextualizar para o seu dia a dia. E aí você aprende. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Até mais.